E aí galera, beleza? Hoje temos aqui, isso mesmo que estão vendo, uma revista dos Vingadores Ultimato. Isso mesmo galera, e olha só, já deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, comenta se vocês gostam do meu vídeo ou não, e compartilha o link do Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Então vocês estão vendo aqui ó, o Tony Stark, parece até uma V revista, só que é um pôster, que é uma surpresa na verdade ó, Thor aqui, Capitão Marvel, Capitão América, Viúva Negra e Tony Stark. Mas antes de ver essa revista, tô falando errado, que fica incrível, e olha só, quem tá chegando, 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 o Homem de Ferro, usando seu traje do Reino Quântico. Agora o próximo, quem tá chegando, quem tá chegando, é o Hulk, Hulk esmaga, o Hulk, tá? Ronin, Ronin, Ronin aqui, War Machine aqui, já tá na pose de atiro, velho, tá faltando, tá faltando alguém. O Thanos, o Thanos, o Thanos de vilão, Vingador de Ultimato Thanos, ele tá aqui pra participar, então, antes de ver também essa revista, temos uma figurinha do Thor. Pois é, galera, antes de, meu pai comprou uma, uns quadrinhos da Marvel, e vem um pac, um deles que vem um pacote, que vem Avengers NG, e esse pacote vai pro lixo, tá? Porque vieram figurinhas, ó, Thor, Avengers NG, Thor, também veio a fotinha, da Nebulosa, né? Agora vieram a Shuri, ó, a Shuri, nessa cena, que ela ouve, um gemido. A frente de estralagem, salvando a Viúva Negra e a Hulk, e, os quadrinhos da Galáxia. Não é legal, gente? Não é muito legal essas figurinhas, né? Então, galera, antes de mais ver, vamos ver, ouvir o que eles falam, Tony Stark, tá? Vamos lá, hein? Eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Capitão América. Hulk, esmaga! Ronin, pronto para atacar. Máquina de combate, indo até você. Vocês não podem me impedir de conquistar as joias do infinito. Então, vamos ver o pôster. Na verdade, parece uma revista, só que é um pôster. Olha aqui atrás, ó. Tá... Homem e Formiga, Rocket Raccoon, O Cunha e o Thanos. Mundo... Revista, Super Pôster, Mundo dos Super Heróis. Não é demais, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Vocês conseguem virar, ó. Aí tá... As estrelas do filme Vingadores, ó. E, ó. Vamos abrir esse pôster e eu volto com você. E... Bom. E olha só. Tá aqui, ó. Os pôsteres de Vingadores Ultimato. Não é legal? E olha só. Homem e Formiga, Viúva Negra, Bruce Banner, Capitã Marvel, Capitão América, Gavion Marqueiro, Homem de Ferro, Nebulosa, O Kui, Thor, War Machine, Pepper Pot, e... Shuri e... Happy. Na verdade, o Happy apareceu e o Homem e o Homem de casa. Rock, Chakum e Young. Agora, os que desapareceram foram esses, né? O Loki tá morto também, né? Ó, aqui em casa. E a surpresa especial é esse! Olha, galera. Vim... O... O posto é esse. A capa do filme de Vingadores Ultimato. Que legal, galera, né? E olha só, que legal que tá aqui esse poster vai ficar na frente da minha porta, do meu quarto. Pra meu... Vai ficar na porta do meu quarto pra sempre esse posto. Esse posto vai ficar aqui para sempre. Que legal, né, galera? Então é isso. Espero que nenhum gostaram do meu vídeo. Não esquece de deixar seu like. Inscreva-se no meu canal, tá? Ativa seu sininho que é receber outros vídeos. Deixa seu like, ok? Pra ver se você gostou do poster. tchau.